Assunto bom pra ele falar que é canábis. Do quê? O que acontece? O Brasil é um dos maiores produtores, acho que é o maior produtor de soja hoje, exportador com certeza, e estão querendo produzir canábis. Você sabe que tem uma questão genética, é a canábis medicinal. Canabidiol. Canabidiol. Isso, é maconha, só que é medicinal. E aí tem os fundos que você acompanha que estão fazendo o mundo. E eu vi, o Globo Rural fez uma matéria falando que isso é contra a produção no Brasil, porque isso pode expandir para uso recreativo. Eu queria que você falasse disso, porque pelo que eu vejo, talvez eu esteja errado, você tem uma visão liberal da economia. E uma interferência dessa não é bem o consolante com isso. Sami Marley. É totalmente antiliberal, não tenho a mínima dúvida. Olha, eu vou falar sobre isso, porque eu adoro falar exatamente dessas, onde tem esses entraves assim. Pô, mas você é liberal, mas você proveu isso. Eu adoro isso. A questão do canábis aqui, vamos entender. Eles estão querendo liberalizar a produção do canábis, porque há um uso medicinal de fato do canábis. No entanto, já existe uma produção mundial em alguns países, em algumas áreas com regulamentação intensa nesse país, que já oferta o produto, o canabidiol, ao preço mais baixo. Então, nós estamos aqui querendo viabilizar uma produção para competir com o preço mais baixo que já existe no mercado internacional. Eu entendo, mas deixa o mercado se ajustar. Se alguém conseguir produzir mais baixo aqui, então bem. Mas e a droga? Então, vamos chegar lá. Então, pelo lado econômico, esse argumento está vencido. Por quê? A gente ainda tem uma curva de aprendizado, de ganho de escala para chegar naquele preço mais baixo que o mercado internacional. Sim, mas não é o governo que tem que decidir isso. O mercado fala, olha, vocês estão pagando isso. Livre mercado. Eu vejo o que você faz. Pois é. Agora vem o segundo impacto, que também vem da prática. Eu vou falar no terceiro ainda. O segundo impacto que vem dessa prática. Então, muito bem. Então, você quer liberalizar para no futuro a gente ter um preço competitivo para ofertar canabidiol a um preço acessível àqueles poucos que dependem disso medicinalmente. Então, já existe um número limitado de pessoas e a Anvisa já aprovou a importação para atender a essa parcela. Então, já está atendida uma demanda medicinal via importação. Então, aí você argumenta, ah, mas vamos estar mandando divisa para fora, isso compromete o país, etc. Bom, aí vem o segundo item. Muito bem. Para você atingir aquela escala, para você ter aquele preço mais baixo, aquele volume de sobreprodução vai ter que ser usado em algum lugar. E onde está sendo usado? Nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados que aprovaram a produção da maconha, está sendo usado em recriação, em comida. Até grandes indústrias de comida estão inserindo cannabis ali em biscoito, em uma série de... Empresas de bebidas. Space cake, os termos que eles usam lá. Mas, enfim, começam a usar isso para a comida e começar a alimentar a distribuição. Então, tem um terceiro item que eu queria chegar, que é a prática. que, no fundo, os países, ou até as cidades... Eu morei em Zurique uma época e ali estava terminando a aprovação de liberalizar droga. A própria população, em referendo, negou, fala, chega desse negócio de distribuir droga e deixar o pessoal consumir droga em praça, pública... Mas eram outras drogas, não? Não, droga até mais pesada, né? Então, é outra história. Não, mas tinha a parte de cannabis também. Então, ali eu vi o impacto social e aí é que eu entro na outra parte. Que não é só uma questão de livre mercado, porque ele tem um impacto social muito grande. Não é só em comportamento. Tem questões de saúde, tem questões de impacto em toda a infraestrutura que geram custo. Bebida também. Bebida também, claro. Bebida não é regulada. Bebida é regulada. É bem regulada. Regula, mas não... Regula a maconha. Está regulada agora. É o seguinte. Só vou referenciar aqui um artigo da Constituição de 1824 que, nesse quesito, eu acho que acomoda os dois lados. Ele dizia o seguinte. Todo trabalho e cultura é livre no Brasil. Não há impedimento nenhum. Salvo aqueles que colocam em risco a saúde pública e a segurança nacional. Então, pronto. Eu me resguardo nisso. Coloca em risco a saúde pública, se você liberalizar da maneira que eles querem liberalizar com essa medida, coloca, na minha opinião, coloca, sim, em risco a saúde pública. Então, eu acho que eu vejo como contrário. Se quiser fazer um texto mais regulador, que crie mais restrições, para que talvez permita algum lado ali de sanar esse problema de saúde pública, de uso medicinal do canabidiol, aí pode ser. Agora, do jeito que está colocando ali, é engraçado ver, porque eu adoraria ver uma PEC tão liberalizante em outras coisas. Eu também. Eu também. Eu sou de favor de tudo. Vamos liberalizar a indústria. Vamos liberalizar o trabalho. Vamos liberalizar. Sim, eu também. Com certeza. Eles restringem o que faz bem e liberam o que faz mal. Concordo. Sim, eu também.